Música Como você já sabe, nós temos um encontro semanal com a saúde da mulher. E o assunto abordado hoje pela doutora Patrícia Oliveira é um assunto super importante. Métodos contraceptivos. Qual será o mais indicado, o mais eficaz? Mas para isso, você fique ligadinho agora no nosso Minuto da Saúde da Mulher com a doutora Patrícia Oliveira. Pois é, Thaís. A escolha do método contraceptivo é uma briga diária entre nós, médicos e pacientes. Por quê? Porque infelizmente as pacientes têm a prática errônea de perguntarem para suas primas, irmãs, para a vizinha, para o balconista da farmácia, qual é o melhor método para si. E isso não é um método de escolha adequado, porque às vezes a gente tem alguma doença ou algum sintoma da paciente em que a escolha do método tende para mais um lado ou outro. Por exemplo, hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de medicações que podem ser usadas. Tem os métodos naturais, ditos naturais, o coito interrompido, que não é um método eficaz. A gente tem os métodos de barreira, como a camisinha, que é um método muito importante mesmo, que você use outro, porque ele evita as doenças sexualmente transmissíveis. Tem os métodos mais tradicionais, como as pílulas anticoncepcionais, os injetáveis mensais e trimestrais. Mas essas escolhas têm que ser feitas de acordo com a saúde de cada paciente. E na correria do dia a dia da mulher moderna, muitas vezes as mulheres esquecem de tomar o anticoncepcional oral, a vulgopílula, e faz com que elas engravidem sem ter planejado. Então a minha dica de hoje são os métodos mais práticos, mais modernos, naqueles que você não precisa estar pensando todo dia, lembrando todo dia que tem que usar. E para isso eu trouxe, separei alguns métodos para mostrar para vocês. Então a gente tem aqui o anel vaginal. O anel vaginal é esse dispositivo de silicone que tem hormônio em volta e que a gente introduz na vagina e deixa por 30 dias. Ou na verdade, 21 dias, que seria o tempo que a gente toma a pílula, por exemplo. Tira, põe fora, 7 dias sem nada, depois compra um novo anel e coloca. Então você, durante todo aquele período, só tem que botar o alarme no celular, porque o método fica agindo ali, absorvido quase que diretamente pelo útero. A gente tem também outro método que é muito prático, que é o adesivo. O adesivo, ele é colado na pele e a gente troca ele semanalmente por 3 semanas, fechando os 21 dias e faz uma semana de pausa. A gente tem outro método hormonal muito prático também, que é o implante subcutâneo. O implante subcutâneo é feito uma microcirurgia no consultório, ele é inserido embaixo da pele, então você consegue sentir a presença dele, mas ele não é visível. E ele tem a duração de 3 anos, com um dado muito importante. Nesses 3 anos, você não menstrua. Outro método que é mais conhecido e também muito prático são os DIOS. Então a gente tem os DIOS normais, os DIOS de cobre, que podem durar até 10 anos, mas a pessoa menstrua. E para algumas mulheres que já tem uma menstruação muito intensa ou tem muita cólica, não é um método interessante, porque pode aumentar a cólica e pode aumentar o fluxo menstrual. Mas a gente tem esse DIO, que é um DIO especial, que se chama um DIO endoceptivo, porque ele tem hormônio na sua formação. Então a gente, não é tudo isso, não precisa se assustar. Ele é apenas essa pontinha vermelha, só essa pontinha vermelha que fica dentro do útero. A gente introduz pela vagina, com anestesia ou sem, vai depender do caso. E a gente coloca ele diretamente dentro do útero. Então ele é colocado pela vagina, diretamente dentro do útero. E ele fica lá dentro do útero por até 5 anos. Então na verdade, só essa pontinha vai ficar preenchendo a cavidade uterina. E você vai ficar sem fluxos menstruais por 5 anos. Que às vezes é muito interessante. Até para aquelas mulheres que já tem ligadura. Eu tenho várias mulheres que já fizeram ligadura, que é um método definitivo. E que usam o Mirena, ou seja, esse método endoceptivo, só para não menstruar. Porque tem fluxo muito intenso, tem TPM, enfim. Como vocês viram, então, a gente tem uma gama muito grande. Que não pode ser decidida pelo balcão da farmácia. Nem pela sua avó, que na verdade não fez nenhum estudo nessa área. Vá no seu médico, consulte, discuta o que é melhor para você. Essa é a minha dica dessa semana. Obrigado.